Estamos aqui em Vazia Grande, Mato Grosso, o bairro Alameda, vivido com Cuiabá. Então nós estamos aqui para mostrar uma iniciativa popular, o nosso amigo Jader, que é morador antigo aqui do bairro, que gostou de reflorestar à beira do rio com plantas frutíferas. Então, aqui estão as mudas que ele vai apresentar. E Jader, por que você teve essa atitude? Eu tive essa atitude, Edgar, devido a um procedimento. O poder público, a gente agradece ele pelo carisma, o carinho que ele teve de ajudar, a ajudar, tentar amenizar o que estava acontecendo na nossa beira do rio, na nossa margem do rio Cuiabá. Esse muro de arrimo, antes deles fazerem, era uma erosão de barranco e estava historiando o rio. Eles fizeram esse muro de arrimo para amenizar, não acabar, mas amenizar, porque não foi concluída a etapa. Então, por isso, eu acho que, de gratificação para a natureza, para o nosso grande mar, que se torna um rio Cuiabá imenso, como o nosso rio, graças a Deus, é um rio abençoado por todos. E eu estou fazendo isso com vocês, com toda a população da América, que estão no bairro Cuiabá, que estão dormindo, para fazer o mesmo, não deixar esses espaços que a gente está crescendo, para juntar marginalidade, prostituição. Não existe isso. Vamos ajudar a natureza, não degredir a natureza. Só quer dizer que você vai manter a beira do rio limpa do maço, vai plantando árvores frutíferas. Que possa alimentar os nossos filhos, futuros filhos, futuros netos, os próprios turistas que vêm visitar a nossa cidade, a nossa vaga grande, eles chegarem aqui e toparem um pé de fruta. Que fruta é aquela? Muitas vezes saiu e não conhecem. Que fruta é aquela? Vamos plantar, vamos fazer isso. Aqui ó, chegou um grande amigo nosso, pode filmar ele, um turista, ele não mora, ali ó. É um turista, ele não mora aqui, foi gentileza, senhor Luiz, foi gentileza. Ele é de lá de Jusimeira, entendeu? Então, pra nós é uma satisfação ele estar aqui vendo a gente fazer esse tipo de referenciamento e tendo o conceito dele. Por gentileza que nós queríamos ter essa palavra do senhor Matésio. Quer dizer então que você está tomando a iniciativa, você está sendo o pioneiro de cuidar da beira do rio, pelo menos na frente da sua casa. Pelo menos esse quadro aqui da frente da minha casa, eu quero, não, não quero ser uma pessoa falar assim, estou tomando a iniciativa, não. Eu quero que todos, vizinhança, todos moradores da nossa grande Avenida Alameda Júlio Milho, que faça esse tipo de coisa. Que isso aí futuramente não serve pra mim, não serve pro senhor, não serve pra outros. mas pros nossos filhos, pros nossos netos, nós vamos fazer isso. Então você está servindo de exemplo, não só pelos seus vizinhos aqui, não só pelo bairro, mas pra toda a cidade, né? Exatamente. Pra toda a população. Exatamente. Gente, pra chegar em casa, vamos, 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 vamos. Para dar uma palma, né? Bom, então agora a gente vai descer ali na beira do rio pra mostrar esse muro de arrimo, né? pra você ficar sabendo como que é a linguagem. Eu vou levar. Bota um, bota um, bota. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos só levar as mãos pra dentro dela, né? Aí, mostra, mostra o, a hora de sair, né, grande? O coqueiro, pô, de lá, ó. Com as duas capas, hein? Com as duas capas. Aqui, você, 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 você pegou aqui. O que vai, mas, aí, você, sai de pouquinho daqui, você vai. Você vai experimentar umas partes com outras, depois é isso pra mim, né? Não é nada, até o que eu vou ouvir. Não, mas aí é de resumo. Não, mas aí é de resumo. Não, mas de lá, depois você tem que dar uma reeditada no texto, né? Olha aqui, filma a boca de lobo. Olha a condição que existe da nossa boca de lobo. Olha a condição que existe da boca de lobo. Olha, vamos dar uma resumida. Olha isso aqui. Pega, beleiro, filha. Pega o silibu na bela da água, lá. Então esse aqui é o muro de arrimo, né? Esse é o muro de arrimo. Esquecido pelo... Esquecido pelo poder público. Vem cá, vem cá. É esse aqui. Olha o silibu lá. Porque não pode largar de mão. O lagarto. Olha que natureza. Olha o lagarto subindo ali. Vamos pegar ele de frente aqui. Não, vamos resumir aqui. Vamos resumir aqui. Você vai pegar ele de frente? Fica aqui. Então esse aqui é o muro de arrimo que foi feito. Para poder segurar o barranco. Que está desbarrancando, desmoronando e esfoliando o rio. Só que o poder público abandonou. Foi abandonado. E aí os moradores aqui de perto estão passando uma situação ruim. Porque o Marginal fica escondido aqui. Pode invadir a casa deles, assaltar eles. Entendeu? Então o Jaderson... O Jaderson aqui está tomando essa iniciativa de limpar o mato. Mas plantando árvores e árvores frutíferas. Entendeu? E vão pegar o desenho para o dele. Isso aqui. Isso aqui. Como vocês estão vendo aqui. É uma mureta. Para cá. Para cá era para ser uma passarela. Foi feito para ser uma passarela. Entendeu? No espaço dessa mureta aqui. Até aqui assim. Era para ser uma passarela. Só que como foi abandonado. O mato tomou conta e ninguém consegue passar por aqui. Um ponto turístico. Onde o turista, a população poder aproveitar e passar uma hora de lazer. Não pode porque o mato tomou conta. Então o Jaderson aqui está servindo de exemplo. Tomando essa iniciativa. Pelo menos a feira da casa dele. Ele vai manter limpo. Entendeu? Para servir de exemplo para a população. Futuramente alguém copia o exemplo dele. E segue. E vamos seguir. É isso aí. Obrigado. Vamos ficando por aqui. Mostra o Rio Cuiabá aí. Futuramente é lindo mais. Eu fiquei que elaborar mais. Não falamos muito pra caramba. Antes de ver vamos lá. Vamos lá. Vamos ver.